eu sou a primeira vez que eu chamo a empresa na parte do momento o lado de volta do jogo lá no primeiro jogo lá no meio 3 a 3 a 1 né o senhor como vocês acham que não sei o que eu quero comer esse ano na verdade uma alegria de estar aqui com a sala quem faz acontecimento deste tamanho e faz seu o campeão e faz seu que se usa com a vitória vamos lá vamos tentar outra não preocupa agora você tá fazendo bem encontrou a posição mas simplesmente não pude ver o que essa vitória que se ensina o jogo de volta eu confundo com elas eu confundo com o meu espírito a chega 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 em baluca a gente vai ficar o fume imenso ali mas parecia boa a coada mas não encontra a volta para lastimar está bem plantada a defesa não falta ver nada tira um passe largo ao vacio o que eu tenho que ir embora olha que chame mais um gol velho enxerga uma roca não estava mal a construção da jogada mas faltou um pouco de velocidade de sorpresa para abrir os espacios e lá vem Palmeiras e lá vem Palmeiras não deu ali vai Palmeiras passão não vai fazer o Roberto o goleiro isso ai apaga o celular mas chegou lá o goleiro para mentira vai para frente checa esse aqui não chegou ninguém embora vai para frente com esse jogo não perdeu um ganha outro vai que ganha outro vamos ver ai perdeu Aroca joga para cima não era assim não mas está lá todo bom vamos lá Aleksandro Aleksandro nada não vai dar Fluminense, se salva por pouquinho do membro tudo muito parecido entre ambos equipos Ciroberto, abre a defesa com um passo entre linhas não abre as pernas não, miseria abre as pernas ali o goleiro bora, bora, bora abrem o jogo com esse passo vamo sair vamo enfrentar vamo enfrentar a sequência da vitória aqui abre a cabeça lhe faltou precisão com a cabeça estava só frente ao arco tem um cheiro para cabuciar bora, Alexandro bora, Alexandro Lucas foi bom o intento de meter-se a área mas se a sacaram justo sim Roberto ele pega que é leite ele pega que é leite chegou rifando ali quem chega ganha aí ah não né velho ganha aí o goleiro vai quase ali o goleiro vai reconhecer que é o esforço que fez que bem fez a diagonal arrancando do lateral para dentro uma corrida perfeita ele chega com o Alexandro Arouca Rafael distribui-la pelo lado direito o goleiro não no largo por cima intercepta justo esse balão e corta por um avanço do tipo rival seguimos 0 a 0 mas está leu de ser um partido aburrido a ver se chega o gol antes de que termine o primeiro tempo bora, bora, bora pra cima bora, bora, bora vambu bora com medo, bora com medo o Borm мыш fluctuiu google bolhnlich o cabelo isso aí é um pouco companheiro alexandro o pacote que tenta fazer já que isso já que isso não é profunda e cortou o balão para afrontar olha pelo tempo tá a louca e vai lá meu tempo lá vai tá lá um zero zero do outro jogo né segundo tempo aqui vamos pensar Vamos tentar Vamos tentar fazer uma Vamos lá, vamos que vamos Informação aqui mesmo, mas não quero formar comida não Informação aqui, agora vamos Vamos lá Vamos lá Vamos botar pressão, para o melhor nos últimos 45 minutos de jogo e até agora não tivemos goles, mas os dois equipos estão fazendo um bom partido desde o táctico, será questão de esperar a que alguém entre um parceiro para ter um encontro mais aberto vamos tentar ganhar isso aqui pelo menos, vamos tentar ganhar isso aqui a ver, ele põe para frente a senão, vamos lá a dois está costando manter a posição, falta claridade ele continua avançando, bem interceptado, estava muito atento para cortar passe largo do goleco, e a boa jogada, mas foi melhor o corte, muito atento Arouca é um passe que rompe a defesa rapaz, tem que passar o da bola aí para fazer o goleco o partido segue 0 a 0, e os hinchas começam a impacientar Arouca, busca os delanteros com um pelotazo agora amarrou vem com a pelota dominada e pica Rafael ah, vai pôr para frente, velho, que merda, velho grande passe o partido segue 0 a 0 bom avanço pela esquerda, mas ninguém o acompanha é um passe de perseguição agora o que a gente vê Deus para lá, para lá se mostra segura a defesa desativando esse ataque o bora alexandro por amaral o passe largo buscando os de arriba alexandro necessita apoio para entrar na área o bora de la corto a tempo é o que 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 é o segundo segundo o piloto associa delante não estava adelantado assim tá no segundo jogo palmeiras vamos lá eu penso no jogo para pegar amaral o e chuta faz o gol assim não velho mora 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 com ele está pensando na louca na luta o gol palmeiras são pressão são são agora o que tem que ter setor para comer a boca mora com ele está em cima do fulminense a nossa vitória vambora toca, toca certo, ai que 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 é isso velho mas é roberto rafael sim roberto um bom armaral interrompe o ataque interceptando o balão, estava muito concentrado linda pelota, a recebe, esta pode ser aqui vai intervindo para cortar esse avanço e tranquilizar busca um companheiro tira um passe largo ao vacio e agora, e agora e agora faz, faz velho sai sai, sai, vamos botar pressão, botar pressão aqui ah, tem de... não, sai que ligar com marca alqués que limita o que ele não está se superava o marcador, que dava só a menina vamos lá, vamos lá o contra-ataque do Palmeiras o contra-ataque do Palmeiras se la saca a vencina que impedido que velho sabe que esse pedimento é um dos bichos velho alexandro sabe sim vai, 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 monstro é, já está lá mesmo, um empate, mas estava bom o jogo né e menos Palmeiras não vai perder o segundo jogo está lá 0 a 0 para cá é isso aí galera marca o final é isso aí